Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Então, como vocês podem ver pelo título, eu extravo-vos uma tag que são 15 coisas estranhas sobre mim. Eu já tenho um vídeo no canal com 10 factos estranhos sobre mim, portanto, se vocês quiserem saber o quanto estranho eu realmente sou, podem ir lá ver o vídeo. Eu limitei-me a procurar uma lista extensa de tags e vamos lá porque são 15 perguntas e eu falo imenso. Então, 1. Qual o apelido que apenas a sua família te chama? Eu acho que há dois e eu não gosto muito de um. Então, eu não tenho assim nenhum apelido, nem nenhum nome que a minha família me chama, praticamente a Tuluana. Mas a minha mãe chama-me um que eu odeio, odeio, que é Anusca. Não gosto do nome Anusca. Nada contra as pessoas que são tratadas por Anusca, mas eu não gosto desse nome. E o meu pai, ainda eu não tinha nascido, já me tratava por Anich. Portanto, para responder aqui alguma coisa à pergunta, basicamente é isso. Mas não é um hábito que queira um, queira outro tenha. E esta repa estava-me a ter nervos, desculpem se eu tivesse sempre a mexer na repa. 2. Qual o hábito estranho que você tem? É assim, eu estava-me a tentar lembrar assim, outro hábito estranho que eu tenha, que não tenha falado no vídeo, mas realmente eu acho que os hábitos estranhos que eu tenho, eu falei no vídeo, mas escolha um entre roeiras e os pés quando era pequena e agora esgaçá-las ou então não conseguir dormir com a porta do guarda-fatos aberta ou com alguma roupa caçada na porta do guarda-fatos. Escolha uma à vossa escolha, é sério, tá bom. 3. Você tem alguma fobia estranha? Eu acho que não, porque não tenho nenhuma fobia estranha, assim, aquelas fobias que as pessoas ficam tipo mas se tu tens fobia a isso, eu acho que não tenho nenhuma, portanto. 4. Qual a música que você canta em voz alta? Todas que eu saiba a letra, basicamente. Todas as músicas que eu saiba a letra, eu eventualmente em alguma fase da minha vida eu vou cantar, portanto. E sim, eu sou daquelas pessoas que quando saiba a letra, canta, portanto. 5. Qual a mania dos outros que mais te irrita? Ai, temos aqui para ir um vídeo de um quarto de hora, se for preciso. Detesto quando falam comigo, me estarem a tocar, mas eu faço igual. Detesto o estar à beira de uma pessoa e ela mascar a chicla. Detesto estar à beira da pessoa e a pessoa fazer barulho a comer. Entre outras, 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 outras. Mencionei-vos assim aquela que mais me irrita mesmo. 6. Quando você está nervosa, qual hábito você pratica? Eu tenho dois. O primeiro é mexer as narinas. Sim, porque eu sou uma pessoa que conforme as minhas emoções eu mexo as narinas de forma diferente. E o segundo é estar a fazer isto. Que é quase com os dentes estar a ferrar a boca e estar a puxar aqueles bocadinhos da boca. Não sei explicar, mas acho que vocês entendem. É vir aqui, abre cheio, cheio ferrando. Pronto. É esse um hábito que eu faço quando estou nervosa. E a repa está mesmo a meter pressão. Vocês não têm a nação. Tu vai ficar assim e acabou. Pronto. Eu arranjei-me um dia espetacular para gravar isto. Porque a minha repa está estranha. Até a repa combina com a terra. 7. Qual o lado da cama que você dorme? Tipo, a minha cama é de solteiro. Portanto, não há lado para escolher. 8. Qual foi o seu primeiro bicho de pelúcia? E qual era o nome dele? Eu acho que tipo, tipo uma boneca de trapos. Quando era pequena, foi o meu primeiro boneco, pelúcia. Eu até tenho uma foto com ela. Vou ver se me lembro de pôr aqui no vídeo. 9. O que você sempre pede no Starbucks? Eu não sou muito cliente de Starbucks. Porque o Starbucks é caro. E não está perto da minha casa. Mas normalmente quando vou lá, é sempre alguma coisa que envolve o café. Cappuccino, assim, porque eu sou doida por café e coisa severa café. 10. Uma regra de beleza que você prega, mas não pratica. O primer de rosto. Eu digo muitas vezes, não se esqueça por o primer. Protege a pele contra a base, sei o quê. E muitas vezes esqueço-me. Por exemplo, eu hoje para gravar, esqueci-me completamente por o primer. Portanto, chama-me. 11. De que lado você fica no chuveiro? Do lado mais próximo possível da... Como é que se chama aquilo? Pronto, vocês têm a torneira e depois têm aquele fiozinho que é o chuveiro. Pronto, eu não sei bem o que é que ele chama. Mas eu fico o mais próximo da torneira possível. Porque eu tenho banheira e tenho um pequeno vidro para poder tomar banho do chuveiro. Então eu tenho que me encostar o máximo possível à parede e à torneira para não molhar o chão. Portanto, é o lado em que eu fico no chuveiro. 12. Você tem alguma habilidade estranha com o seu corpo? Bom, tirando a mexer as narinas, não. Não tenho nenhuma habilidade especial, basicamente. 13. Qual o fast food que você sempre come? Eu acho que é o McDonald's. A fast food que eu mais gosto é o McDonald's. Se esqueçam. McDonald's ou pizza? Pizza como por aquelas frescas dos supermercados. É a uma ou a outra. 14. Qual a frase de exclamação que você sempre fala? Frase de exclamação. A sério? Algo já mencionou de exclamação. Isso é de interrogação. Honestamente, não sei. Não faço-me a minha ideia. Última. Kills, na hora de dormir, o que é que você realmente veste? Um pijama. Eu só uso pijamas, basicamente. Só tenho um pijama macacão, que é esquisito, mas é fixe no verão. Porque, de resto, é tudo pijamas que eu tenho. Sinceramente, a hora que estou a ver as perguntas, não achei esta tag muito interessante. Nem que fale, sim, coisas tão estranhas sobre mim. Portanto, quem fez a tag, que eu não sei quem foi, acho que não estava à procura de saber coisas estranhas. Queria era cuscar, honestamente. Mas pronto, fica aqui a tag na mesma. Enfim, não sei se vocês ficaram a perceber alguma coisa sobre mim. Eu conheci-me mais um bocado. Não sei porque, basicamente, isto não foi muito diferente daquilo que eu vos disse. Mas pronto, aqui fica a tag. Eu espero que vocês gostem de alguma forma. E se quiserem que eu responda tags, deixem cá em baixo sugestões. Gosto, subscrevam e voltem cá para mais um vídeo. E pronto, gente, é este vídeo. Espero que vocês gostem. E um beijo, alca grande, para todos vocês. Muitas felicidades, muitos anos de vida, hoje é dia de festa, uma salva de palmas. E aí E aí E aí E aí